Salve galera, beleza? Estamos aí de novo para estar fazendo mais uma viagem. Desta vez estamos aqui na cidade de Curitiba, pelo mapa EA Bus. A gente vai estar fazendo uma linha com a aviação Kaysara, com o Marco Polo G7, de Curitiba até São Paulo, beleza? Eu quero mandar um grande abraço a todos os inscritos do canal. Quem não for inscrito, se inscreva, deixa seu like maroto, deixa seus comentários aí no vídeo, que é muito importante, beleza? A nossa saída vai ser aqui no horário das 20 horas e 17 minutos, com duração da viagem 5 horas e 58 minutos, 424 quilômetros, previsto de chegada lá às 2h16 da manhã, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos saindo fazendo a nossa rota Curitiba a São Paulo, pela Kaysara, beleza? Desejando a todos vocês uma boa viagem, simbora! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos estar saindo aí, fazendo nossa linha, até nosso destino que é São Paulo, beleza? Vamos lá então simbora, pegar a estrada e chegar até no nosso destino. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.